Nesta aula estudaremos os árabes. Devido à importância do islamismo para a civilização árabe, a história dos árabes pode ser dividida em Arábia pré-islâmica e Arábia islâmica. A Arábia pré-islâmica é caracterizada por não ter unidade política. Os árabes dividiam-se entre os beduínos, que eram os povos do deserto, nômades, e os árabes urbanos, que viviam no comércio. Em relação à religião, predominava o politeísmo. Havia na cidade de Meca um santuário, a Caaba, onde se encontravam imagens de inúmeros deuses. A cidade de Meca era um centro religioso e comercial. Os comerciantes lucravam com as peregrinações que havia na cidade. Aí então nós temos aqui o surgimento de Mohamed. Mohamed era um comerciante, nascido em Meca, e que andou pelo Oriente Médio fazendo comércio, entrou em contato com as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo. Em 622 d.C., Mohamed afirmou ter uma visão, em que o arcanjo Gabriel passava uma missão de unificar o povo árabe em torno de uma religião monoteísta, em torno de um deus único. E Mohamed então inicia as pregações na cidade de Meca. Porém, os comerciantes de Meca temiam que essa nova religião pudesse acabar com as peregrinações e lhes dar prejuízos, de modo que houve desentendimentos entre os comerciantes e Mohamed. Mohamed teve que se retirar de Meca e fugir para a cidade de Medina, ou Yatrib. A fuga de Maomé, ou Mohamed, de Meca para Medina, chamou-se Égira, e marca o início do calendário islâmico. E Medina então, Mohamed vai ser acolhido e vai iniciar suas pregações. Ele se fortalece e retorna a Meca e afasta seus opositores e continua suas pregações. Então, ele realiza suas pregações em Meca. Mohamed posteriormente vai unificar a Arábia em torno dessa religião, do Islã, e depois teremos a expansão do islamismo e a formação do império islâmico. Então, sim, temos algumas informações sobre os árabes.